Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar a bateria Limited Edition Signature Range by Klazak. Tem 25 disparos, tem 25 segundos de duração, 20mm de calibre e 325g de matéria ativa. É da Klazak, é de categoria F2, tem a referência C2520SIG e tem aqui a informação de que tem 5 efeitos diferentes. Tem apenas num rastilho, mora então lá testá-la e ver como é que isto corre. E aí o flexo! E aí o flexo! Espetáculo! E aí o bando fixe pessoal! E aí faz alto efeito igual a hora! Bando fixe olhem só! E aí muita boa! Esquece! E aí o flexo! Boeda fixe pessoal! Adorei! Muita boa mesmo! Faz efeitos com um boeda alto quando só manda aquele efeito intermédio e depois aquele efeito bem bonito no fim. Esperem então que tenham gostado do vídeo e se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like e até ao próximo vídeo! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.